A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Estamos aí finalizando o mês de novembro e hoje, nesta sexta-feira, eu peço ao Senhor que derrame sobre você uma graça, uma graça especial sobre a sua vida, sobre a sua família. Um milagre que o coração de Jesus vai conceder a você ainda neste ano. Pentecostes Diário Meditação Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só o que for útil para a edificação, sempre que for possível e bem-fazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Essa palavra, que está no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 29 a 30, vem nos dizer a importância do exercício das virtudes, de estarmos com os ouvidos atentos para aquilo que nós vamos ouvir, compreender e assim também dizer aos nossos irmãos. Para que da nossa boca não saiam palavras de desagrado ao coração de Deus, mas sim palavras de edificação. E somente com o Espírito Santo nós conseguimos assim cumprir isso que é vontade de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vem em auxílio da nossa fraqueza. E Jesus nos pede para não irmos contra o Espírito Santo. Se nós estamos aqui e buscamos fazer a vontade de Deus, precisamos permitir a ação do Espírito Santo em nós, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, em tudo o que nós formos fazer e realizar. Sempre clamando a ajuda do Espírito Santo, para que de nossa boca saiam somente palavras de edificação. Edificação nossa e edificação da nossa igreja, do outro, do nosso irmão, da nossa família. Mas sim, estar atentos, vigiar e orar para seguirmos e fazermos a vontade de Deus. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo de Deus, nós nos abrimos para fazermos a vontade de nosso Senhor. Não queremos que de nossos lábios saiam palavras que firam o coração do Senhor ou que firam os nossos irmãos. Queremos, ó Espírito Santo de Deus, estar atento à Tua voz para fazermos a vontade do Senhor e sermos também verdadeiros evangelizadores. Por mais difícil que seja, nós pedimos e imploramos que a ação do Espírito Santo permaneça em nós. Ó Espírito Santo de Deus, desce sobre nós e nos ajuda a permanecer na vontade de Deus. Amém.